E depois do milto nascimento nós vamos diretamente para Goiânia Hoje o caminhão do Faustão em Goiânia Grande capital do estado de Goiás Goiânia recebendo o caminhão do Faustão Levando presentes para toda a família E atenção diretamente de Goiânia Essa grande estrela Cantora, bailarina, mãe de família Engenheira, advogada, médica, atriz Lucinha Liz Aplausos para Lucinha Liz Nossa sócia aqui do Domingão Como é que tá aí o Faustão? Tá animado o teu programa, hein? Nossa senhora Lucinha, gostou do milto ou não? Se eu gostei, eu tava aqui de Tiet Já dancei, já brinquei, já fiz de tudo Maravilha, agora você tá onde? Rapaz, eu tô em Goiânia Goiânia é uma terra linda, com um polvo lindo Feijão roxinho mais gostoso que eu já comi O melhor cafezinho do Brasil Você tá andando aonde? Em cima de um arame? Não, ainda não Rapaz, você não sabe A gente não sabia nem onde botar a quantidade de cartas que chegou Nós estamos no estacionamento de automóveis Pra poder falar sobre essa campanha linda de chegar o caminhão A expectativa do caminhão em Goiânia é uma loucura A chegada desse caminhão foi linda Todo mundo tava de olho aberto esperando esse caminhão chegar Portanto, agora então, com essa animação toda da Lucinha Liz Vamos chamar o Dirceu Rabelo Vamos saber quais são os prêmios do caminhão do Faustão E atenção, porque hoje o Jorge Adib e o Reinaldo da apoio mandaram dizer Tem novidade no caminhão Atenção, Dirceu Rabelo Lucinha, muita carta aí? Muita carta, são 8 milhões e 700 mil cartas Quanto? Olha aí o caminhão Olha aí Olha aí O caminhão já chegou Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente sorteia, certo? Maravilha Lucinha Liz diretamente de Goiânia com o caminhão do Faustão Aqui ó o caminhão monte de carta que tem aqui ó Essa iluminação é perfeita pra essa hora ó Essa aqui é a imagem de Goiânia Por isso, neste momento, nós vamos à Goiânia Porque é hora de sorteio Música para sorteio, maestro Diretamente da capital de Goiás Lucinha Liz e o sorteio do caminhão do Faustão Socorro, Faustão Meu Deus Onde você tá louco? Rapaz, isso aqui é uma loucura Ora, nem o miro te acha aí São cinco caneladas de cartas Olha aí, rapaz Brincadeira Não, a montanha é tão grande que eu duvido Que até o campeão de motocross aqui de Goiânia O Assis, ele não passa por cima disso Rapaz, são oito milhões Ai, socorro Não é que passou, rapaz E ele sorteou também, não? Olha Lucinha, fala pra ele passar Dá uma pirueta e sortear a carta pra nós Vamos nós Cadê a criançada? Vem me ajudar Olha É o sorteio, atenção O sorteio do caminhão do Faustão em Goiânia Mais força Peguei, peguei, peguei Atenção, Goiânia Peguei, peguei Já bem que eu não concordo Que você colocou o Faustão vivo Porque senão o cara não sabe que é o vivo Senão vai estar no 10 pra 5 Vamos lá então, Lucinha O sorteio vai dizer só o nome do bairro Socorro Peguei uma Peguei uma Peraí, peraí, meu amor Atenção, tem que ver se é realmente bairro de Goiânia, hein Atenção, atenção É, Campinas Tem Campinas aqui Peraí, gente Socorro Tem Campinas Ô, pessoal de Campinas Todo mundo aposta que a gente vai trabalhar Atenção, bairro de Campinas em Goiânia A Lucinha Lins está seguindo aí com o caminhão do Faustão Que a pouco os trapalhões Hoje com o Zico Os trapalhões Vamos diretamente para a Goiânia O caminhão do Faustão Hoje em Goiânia A capital de Goiás Lucinha Lins No momento da entrega Dos prêmios do caminhão do Faustão Vamos lá, Lucinha É isso aqui É Dona Eunice de Queiroz É o número 469 da Rua Formosa E é o caminhão do Faustão Chega pra cá É o caminhão do Faustão, moçada É aqui a Dona Eunice Dá pra abrir o portão? Dá pra abrir a casa? Só um instantinho Vamos entrar? Lucinha Lins e a entrega do caminhão do Faustão em Goiânia Vamos lá comigo? Vamos ao presídio É uma multidão danada que tá aqui, gente Bom, tá aqui a Dona Eunice Dona Eunice, foi a senhora que escreveu essa carta, Dona Eunice? Foi eu Foi eu, sim, né? Quantas cartas a senhora mandou? 214 Olha lá, 214 cartas No meio de 8.700.000 cartas Tá contente? É o caminhão do Faustão Vamos lá, moçada Deixa eu te dar um abraço É um prazer, olha lá É O pastor Faustão No meio de 8.700.000 cartas Muito, muito feliz Esperava por isso? Esperava Olha só Eu acho que o Faustão tem que entrar pro Guinness Porque é recorde de cartas Quantas cartas aí? 8.700.000 cartas Um beijo, Faustão Um beijo, Faustão Um beijo, Faustão Tchau